Por Amor, oferecimento Azaleia, entre em 98 com o pé direito, use Azaleia. Mas que loucura você ter saído de casa agora à noite para vir até aqui, eu não tenho nada. Eduarda foi uma disposição à toa, eu já estou bem. Fim de ano na Globo. Meu nome é Bob Fox Gump. Ninguém viveu tão intensamente quanto ele. Eu era uma celebridade nacional. Paul Hanks, na trajetória de um herói americano, diferente de todos os que você já viu. Você é maluco ou é só um idiota? Idiota quem faz idiotice, senhor Albuquerque. Forrest Gump, o contador de histórias. Filme inédito, vencedor de seis Oscars. Hoje, em Tela Quente Especial. Quem tem Globo, tem tudo. Eu vou trouxar para você mais uma BMW Touring. E esse super carro pode ser seu. Ligue já para 0900 70 98 98. Você concorre a todos os sorteios até o dia 4 de janeiro, quando um único ganhador vai levar duas BMWs e sabe quantos prêmios? 98. Quanto mais você ligar, mais chances de ganhar. Ligue já para 0900 70 98 98 e boa sorte. Então tá, vamos conferir isso é só isso. O Nacional Macro Atacado tem sempre ofertas especiais para sua lista. Salsição Bassanense 1,77 o quilo. Pernil Suíno Congelado Ave Pau 2,95 o quilo. Cerveja Bia Kert Lata 355 ml, 54 centavos a unidade. Pêssego em Calda Qualitar Lata 480 gramas, 1,35 a unidade. E aproveite, pagando em até 12 vezes com o Cartão Nacional, você compra muito mais. Cartão Nacional, comprar no Nacional Macro Atacado ficou ainda mais fácil. Entrar no ano novo vestindo uma roupa branca simboliza a paz e a harmonia. Mas quando essas roupas brancas são da Renner, também significam muito dinheiro no bolso. Estou aqui para confirmar o que o Lima e o Antônio já disseram. Realmente a Margot é o digestivo ideal. E o segredo está na sua fórmula. Duas vezes mais concentrada que nos similares. Você que é inteligente, faça como eu. Não se deixe enganar. Pague menos e leve o dobro. Experimente. Você vai se surpreender. A Margot, o melhor digestivo natural. Um produto de qualidade Kim Su. Essa rotina ainda me mata. Acordar cedo, tomar café rapidinho, levar a criançada para a escola, pegar um trânsito maluco e reunião que não acaba mais. Nessa correria, não dá tempo para almoçar. E aí, só um banho quente para relaxar. Atlântida Lago Sark. Condomínio fechado de terrenos em Atlântida. E estou pronto para você. Ainda bem que amanhã é sábado. O Real preparou tudo, mas tudo mesmo, para tornar o seu Natal e o seu Ano Novo simplesmente inesquecíveis. Linha Pepsi Cola 2 litros, 1,15. Salsichão Frango Sul, quilo 2,29. Cadeira Moralta, 8,90. Circulador Faiete 1080, 32,90. Real, boas ofertas, boas festas. Agora, por quase o mesmo preço de uma viagem de ônibus, você pode viajar de avião. Chegou o programa Boa Brasil. As tarifas são bem mais baixas e você viaja confortavelmente com muito mais rapidez. Fim de ano na Globo. Eles vão mexer com o coração da galera. Chitãozinho e Chororó. Zezé de Camargo e Luciano. Leandro e Leonardo. Juntos, num show emocionante. Amanhã, depois de Por Amor. Amigos. Oferecimento Bavária. Clara, leve, gostosa. Bavária, a cerveja dos amigos. Desculpa se eu me exaltei, mas eu não aguento essa arrogância do Marcelo, nem, nem o escritório. Nesta segunda, em Intercine, Michael Caine e Ben Gisley. Dois detetives pra lá de espertos, encarando uma aventura muito louca. Sherlock e eu, filme inédito. Nesta segunda, em Intercine. Oferecimento Sky, a segunda geração de TV por assinatura. O ano novo está chegando. Banco do Brasil. O primeiro Natal da nossa família está com uma delícia. Agora vem o nosso primeiro ano novo. Já temos o champanhe, o peru sadia e a mamadeira. Peru sadia. Feliz em todo o ano novo. A qualquer momento, a sua casa pode ser invadida por insetos. Por isso, você precisa de SBP, um inseticida de máxima eficiência. Que não arrisca a tranquilidade da sua família. SBP tem três ingredientes ativos que eliminam insetos rasteiros e voadores, sem deixar cheiro, porque usa água como solvente. E agora, com a proteção extra da trava de segurança. SBP, terrível contra os insetos. Contra os insetos. RBS entrevista, o governador Antônio Brito. Educação, saúde, agricultura, economia, reeleição. A avaliação do governo gaúcho em 97 e as projeções para 98. A possibilidade de distribuir, de entregar aos gaúchos, o resultado das reformas. RBS entrevista, terça, depois do Jornal da Globo. Oferecimento, churrascaria Galpão Crioulo, Antica São José, Nazale Móveis e Colégio Luterano Vera Cruz. A etiqueta verde do nacional tem super ofertas para realizar todos os seus desejos. Pernil suíno congelado, quilo 2,95. Sorvete, taça do Aroport, 1800 ml, 2,99. Creme de leite qualità, lata 300 gramas, 99 centavos. Cerveja Biecker, lata 354 ml, 54 centavos. E muita paz e alegria com ofertas especiais de fim de ano. Feliz 98. Nacional, o supermercado da gente da nossa terra. Em Zero Hora, a explosão das lojas de 1,99 no estado, o preço da ceia de ano novo. Papai Noé, eu tenho voando pra comprar. Tudo pra todos, o que que vai encontrar? Lombo Suíno Dali Aquilo, 4,39. Pepsi, 2 litros, 1,15. Bramachope, 355 ml, 49 centavos. Voltrona Capisa Canguru, 7,90. Natal com alegria, Natal com economia, Natal que a gente goste, Natal assim é Natal Day Shop. Olha só quantas ofertas. Costela Uruguai, o quilo 1,98. Cerveja Bramachope, Skol 600 ml, em casco 89 centavos. Filtrado Aliança, 660 ml, 1,19. Água mineral da Guarda, 1,5 litro sem gás, 39 centavos. Sim Shop, seu dia a dia mais super, e seu Natal e ano novo, muito mais felizes. Fim de ano na Globo. Torrex, no super sucesso do cinema, que conquistou. Forrest Gump, o contador de histórias, um filme vencedor de 6 Oscars. Hoje, em Pela Quente Especial. Quem tem Globo, tem tudo. Radinha? Oi, tudo bem? Eu tô ligando pra saber da minha mãe. Como é que é? Fim de ano na Globo. Torrex, no super sucesso do cinema, que conquistou o mundo. Forrest Gump, o contador de histórias, um filme vencedor de 6 Oscars. Hoje, em Pela Quente Especial. Quem tem Globo, tem tudo. E daqui a pouco, eu vou estar aqui pra surchar pra você mais uma Super BMW. E aí, o que você tá esperando, hein? Liga agora pra 0900 70 98 98 e comece o ano novo com vida nova. Prevenir é melhor que remediar. Isso é velho, né? Acho que desde o tempo de Adão e Eva. Pois tinha que vir este governo pra fazer a coisa andar. Um governo que coloca o Brasil em ação. Prevenir é a missão do programa Agentes Comunitários de Saúde. E são mais de 50 mil. Todos treinados pra ensinar a prevenir as doenças mais comuns nas mães e nas crianças. Os agentes de saúde ajudam a evitar doenças e problemas pra mais de 35 milhões de brasileiros. Já pensou ajudar a salvar a vida de uma criança? Ou de uma grávida? Salvar o bebê? Por causa deste e de outros programas é que a mortalidade infantil já caiu tanto nesse governo. Em vez de virar anjinho sabe quantas crianças estão vivas alegrando a nossa vida? Mais de meio milhão. Quer obra melhor que essa? Meio milhão de crianças vivas em vez de... Pelo amor de Deus deixa eu até mudar de assunto. É por isso que eu digo o pior cego é aquele que não quer ver mesmo. Eu conheço gente que não quer ver a poça do nariz fica aí... Brasil em ação Esse é o caminho Banco mesmo é aquele que passa o ano inteiro fazendo parte da vida de seus clientes. Lembre-se, por exemplo, dos investimentos dos depósitos das oscilações de mercado da renda fixa da renda variável Lembre-se da aplicação dos rendimentos das pessoas físicas e jurídicas do patrimônio dos saques E quando você lembrar de tudo isso e ver que valeu a pena a gente também vai ficar mais feliz. Vale, vale Para acabar com o mofo seja prática X-14 remove rapidamente o mofo que demoraria horas para tirar e sem esfregar Prático, né? X-14 A maneira mais fácil de tirar o mofo difícil Duetos Simone Um CD imperdível Globo Colômbia Um grande ano para a cultura Os shows que marcaram 97 E o JA antecipa o que vem em 98 Ao vivo a banda Engenheiros do Havaí Uma pesquisa revela É grande o número de adolescentes grávidas nas escolas estaduais de Porto Alegre Jornal do Almoço Terça Depois do Minuto Ecológico Oferecimento Rainha das Noivas Lojas Colombo Tela Sul E registro de gás Liquigás Oi, Genésio Oi, o que você acha? Gosta? Não, está reservado você pode ficar tranquilo É difícil gostar das coisas que eu faço viu? Boa noite Brasil Está no ar Ano Novo Vida Nova E o nosso telefone você já sabe, né não? 0-900-70-98-98 Se você ainda não ligou liga agora Se já ligou liga de novo porque as ligações valem até o final da promoção e no último sorteio dia 4 de janeiro um único ganhador vai levar duas BMWs e mais 98 prêmios Se você ainda não tem telefone é só comprar em qualquer banca de jornal qualquer uma o bilhete Ano Novo Vida Nova com o bilhete na mãozinha você liga grátis de um orelhão da casa de um amigo para esse numerozinho e aí diz que é o seu no menos da sorte que está impresso no bilhete pronto já está concorrendo bacana, né? E agora a gente vai ver quem é que vai levar hoje, agorinha uma Super BMW Touring que é estilo e sofisticação para toda a sua família Vamos lá Dedo cruzadinho Figuinha Vamos lá Deixa eu ver Roda por favor Vai ser o que? Bilhete Não, eu acho que vai ser telefone Não, eu acho que vai ser bilhete Eu acho que vai ser telefone Bilhete, telefone Não sei Telefone E os últimos números são 4-3-1-2 4-3-1-2 E é de Porto Alegre Rio Grande do Sul Mas, bagulinha Se desse bem, hein? Olha, amanhã eu volto para sortear mais uma BMW Touring Compre seu bilhete ou ligue agora para 0-900-70-988-98 E boa sorte Mua, tchau! Fim de ano na Globo Angélica em Alice no País da Música Como nessa? Uma aventura cheia de surpresas e muito som Participação de Marisa Ort Evandro Mesquita Pedro Paulo Rangel Fernanda Abreu Claudinho e Bochecha Varão Vermelho Gabriel Pensador Nesta quarta Depois de Por Amor Angélica Especial Quem tem Globo Tem Tudo Filhos abraçam suas mães Porque hoje é sábado Vovós assam mães Porque hoje é sábado Há macarrão, maionese e carne assada Porque hoje é sábado Há risadas gostosas Porque hoje é sábado Com a linha de mesa em Norte Stramontina Todo dia vira sábado E há a perspectiva de um domingo Porque hoje é sábado Bom dia, Lauro Dei trazer o relatório, hein? Ih, tá botado Algumas empresas contratavam os serviços de autônomos Boa Fernanda Mas na hora de recolher o INSS Isso tá gravado Eles não existiam Isso mudou Toda empresa tem que recolher o INSS Também dos autônomos que trabalham para ela Até o dia 2 Ué, você Eu nunca tinha visto O que é esse cara? A etiqueta verde do nacional Tem super ofertas Para realizar todos os seus desejos Pernil suíno congelado Quiro 2,95 Sorvete taça do Oropote 1800 ml 2,99 Creme de leite qualitá Lata 300 gramas 99 centavos Cerveja Biekert Lata 354 ml 54 centavos E muita paz e alegria Com ofertas especiais de fim de ano Feliz 98 Nacional O supermercado da gente da nossa terra Fim de ano na Globo Retrospectiva 97 No ano de grandes emoções A televisão levou até você Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo Agora vamos rever as imagens Os fatos que marcaram o ano Nesta sexta Depois de Puro Amor Retrospectiva 97 Quem tem Globo Tem tudo